Policiais do 8º Batalhão estão trazendo este homem, está todo enfaixado aqui. Comandante William, o que é que realmente aconteceu no Diceu? O senhor está trazendo aqui uma arma branca, está nas suas mãos, vou mostrar aqui para a população, olha aí. O que é que aconteceu, comandante? Esse indivíduo roubou a bolsa de uma senhora, na rua ferroviária, e a população, pegou ele lá na hora, socorreu a vítima, socorreu a vítima e na verdade revidou aí agredindo, vindo a lesionar na cabeça. A população foi quem fez esse estrago aí na cabeça dele, né? Exatamente. Aí chamaram a polícia, não estamos fazendo a condução, não estamos fazendo o procedimento. A condução, isso aconteceu no Diceu, no Grande Diceu, ele já tem passado pela polícia? Não sei informar, vamos saber agora. Vamos saber agora. Meu nome é Raimundo da Silva. Aí o cabo R. Alves também está aqui conduzindo. Qual o seu nome, Citanão? Pergunte o nome da vítima, cara, para vir aqui, olha. Qual o teu nome? O meu nome é Raimundo da Silva, cara. Raimundo, você estava com essa faca, assaltou uma senhora, levou a bolsa dela. Cadê ela, cara? A gente está aqui na central de Plagrande para fazer o reconhecimento para com o delegado. Pois bom de ela vir, que eu estou bem aqui também, cara. Do jeito que ela é mulher, eu quero ver no olho dela, ela que tem que falar para mim. Foi você que assaltou ela? Ela que tem que falar para mim. Tá aí, a população pegou você, né? Pegou? A população pegou você, tá aí, olha. Vamos lá. Deram um sapeca e aia nele. E aí os policiais aqui do Itaú Batalhão vão agora conduzir ele para a central de Plagrande. Ele está completamente, visivelmente embriagado. Os policiais agora vão levar ele aqui para que ele possa responder aí pelo crime de assalto. Aí o Gustavo foi em poder dessa arma branca, que está aqui na mão do policial. Você está trabalhando, né? Estava também conduzindo esse homem que está aqui, olha só, todo em fachada. A população pegou ele e taca. Pergunte aqui um de equitamento, tatuagem. Taca muita. Pergunte aqui um de equitamento, tatuagem. Pergunte aqui um de equitamento, tatuagem. Pergunte aqui um de equitamento, tatuagem. Obrigado.